fantástico de volta pessoal aproveitando aí pessoal tá no final do ano né então dando uma desligadinha aí no fifa vamos aproveitar então de forma estratégica para pegar aí é esse gap né se essa oportunidade aqui de lucro também beleza presta atenção modificador de posição vamos tentar lucrar com consumíveis também em paralelo aos outros três aí que tem feito é mais uma vertente aqui para vocês tentarem lucrar também é se a pra meia em sabe que na nossa plataforma vende por cinco mil coisas facilmente tá ó vamos tentar pegar eu vou passar para vocês aqui ó que dá para gente pegar é muito muito fácil tá é até os quatro mil coins logo de imediato já lança por cinco até quatro ali dá para pegar por 450 ou paciente dá para pegar pessoal eu não peguei por quatrocentos e cinquenta mais de mil a quatro mil eu tô pegando ó eu vou vou mostrar esse gol aqui para vocês primeiro eu vou na sequência tá vou vou na sequência olha olha que gol que eu fiz em mano ela vai passar aqui ó rapidinho em ó só pegando aqui o opada aqui mesmo ó show de bola em show de bola é pra clube em pessoal gosto de jogar esse modo aqui show de bola em muito bom mesmo valeu ó vamos lá legal pessoal ó essa carta aqui ó tá essa pra meia três e quatrocentos a gente comprou já lancei quatro novecentos poderia lançar cinco tá dá para lançar cinco já dá já dá para vender também dentro de uma hora a 450 é se eu não conseguir pegar tá essa é a pra mim mas dá para comprar que eu fui bem lento aqui dá para pegar seiscentos mil e duzentos de mil a quatro mil dá para pegar fácil aí quer te mandando mensagem ali ó três e quinhentos compramos ali tá quatro novecentos cinco mil a gente lançou tá agora mesmo mais um de três e novecentos lançamos cinco ali beleza e dá para fazer isso foi agora tá estudar para fazer agora facilmente beleza dá para fazer esse dia trinta e um aí ó faz 20 minutos aqui 20 minutos tá 40 minutos legal show de bola dá para fazer pessoal ó vamos tentar filtrar aqui agora eu tô opa ó quatro mil olha lá um daná quase hein vamos tentar pegar umas aqui só para mostrar para vocês estamos gravando lógico no dia anterior só que vocês conseguem fazer vai estar melhor ainda é no dia trinta e um dia primeiro aí seria feriado aí já é feriado mesmo né aí é um pouco mais complicado mas na véspera né é do ano novo é que seria primeiro dia 31 vai tá bom então nesta terça feira é isso mesmo isso mesmo então ó vamos tentar pegar aqui ó já vão começar a noite né e já dá para postar esse vídeo aí sete horas da manhã o pessoal pegar aí e independente do horário aí desse dia 31 ou o dia primeiro ainda vai valer isso aqui tá vai dar porque porque isso pessoal vai estar menos pessoas jogando quanto menos pessoas jogando mais cartas dessa disponível no mercado tá vocês viram que apareceu de quatro ali mas o ideal dá para pegar abaixo de três e quinhentos por ali tá dá para pegar mais abaixo mesmo vamos ver se eu consigo pegar eu vou pelo menos mostrar uma aqui que sai ó tô filtrando até quatro e quinhentos aqui tá já para colocar para vender por cinco eu não mostrei né deixa eu mostrar para vocês aqui ó as vendidas né até aqui ó tá essa pra mim quatro novecentos ou cinco mil beleza tem bastante pessoal tudo comprado bem baratinho tá ó já dá para vender tá ó cinco mil beleza algumas de quatro e pouco lança é difícil vencer tá já falo logo lança é bem difícil vencer essa carta aqui é uma carta bem procurada e ainda está cara tá com ela e com comprada aí por cinco mil coisas tá quando tá aí pessoal jogando muito não tem muita paciência de escolher as cartas mais barato né então já vai já compra de imediato cinco mil coisas então pode ver que ó vou até mostrar a quantidade que tem aqui ó vamos assim comigo ó só tem uma tá vendo ó cinco mil só tem uma então já dá pra vender aqui por cinco só pegar por quatro e quinhentos dá para pegar pessoal quatro e quinhentos vende por cinco entre trás deu banco temporário aqui vou voltar lá pessoal dá like tá não esquecer o like não beleza pessoal aproveitando tá feliz ano novo a todos aí feliz 2020 tá verdadeiramente ok vamos fazer aí um dos melhores anos aí tá nada nada eu falo que tem nada demais no gole ó faz melhor mais tolerância né em 2020 tudo mais vamos lá vamos voltar aqui e vamos tentar mais dois minutinhos só para mim só para mim só para mostrar para vocês aqui que dá para pegar tá vamos lá aqui ó s a s a para meio né beleza bom aqui ó quatro quinhentos tá vamos ver ó vamos ver eu acho o peão de dois e quinhentos aqui pessoal tô sentindo em que vai cair um de dois e quinhentos aqui em vão tentar ir nesse nesse dia trinta e um né com certeza aí eu só não vai estar muito jogando aí vai ter viajado na grande maioria aí o outro vai tá e o outro vai tá fazendo trade com s a para mim com certeza não serão muitas pessoas em então pode ser que tenha bastante cartas posso tiver muita carta aqui no mercado até três e meio compro eu compro todas e guardam nem que não esteja saindo cinco mil mas eu guardo com certeza em uma semana duas semana saia cinco mil fica escasso carta que sempre fica escasso aqui a nossa plataforma tá eu acho que deve ser é igual aí no playstation tá deve ser cinco mil também e no pc também ok sempre dá uma analisada ver se está valendo a pena é nas plataformas aí de vocês vamos aqui ó poxa só vimos uma de quatro aqui e não encontramos mais nenhum nem tem muito aqui pessoal como é que se o game está me trolando aqui em mais 30 segundinhos aqui em a lógico né o ideal aí é nesse dia 31 mesmo tá mas vamos lá vamos tentar pegar aqui agora eu sei que já estava saindo bem né até porque por isso que eu tô trazendo esse mais essa de que em paralelo aí os outros três aí que vocês vão fazer ou estão fazendo tá acho que vale a pena também mais uma possibilidade aí vocês o cara em com consumíveis aqui beleza essa a pra mim pessoal sempre muito boa carta aqui sempre que escasso né acho que vale a pena dar uma dar uma pesquisada aí ok não consegui nesse momento aqui comprar mas o que vale a dica tá eu já sei o nome é tão porcaria isso aqui todo mundo toda vez saindo mas é isso aí pessoal a dica é essa daqui vamos tentar fazer vocês viram que eu peguei aqui a 20 minutos aqui a 40 minutos peguei várias né e já vendi você viu tanto que eu já vendi ali tanto é que eu já tô trazendo já para mostrar o resultado para vocês que deu certo tá então vamos tentar fazer aí se eu conseguir lá no twitter eu mostro para vocês ó pessoal tá chovendo de carta aí aqui só que a gente fazia muito lá no fifa 17 fifa é 18 né que foi 19 também chovia muito dessas cartas aqui principalmente caçador também é sombra né só que agora deu uma alteração nos valores lá e e eu penso que está melhor aqui é isso mesmo essa a pra mim aqui ok acho que dá para chover aqui assim como não tem vamos ver se vai aparecer pelo menos uma outra aqui vamos lá e quanto que vai ser né também temos poucas pessoas quanto mais pessoas aqui ó melhor tá só temos 700 mil aqui então é esse um dos motivos também tá pessoal bom acho que não carece ficar muito tempo aqui se já viram que a gente já vendeu já subiram as nossas coisas lá tá ó pode ver que já vendeu aqui ainda tava terminando por 4900 que tinha muito no mercado eu acho que eu mais de mil é um milhão e meio ali quase 2 milhões é aqui na no lucro aqui na transferência é mercado de transferências tá é com certeza playstation é maior aí tá é nesse dia eu tenho aqui também vai estar maior é logo no início vou tentar postar sete horas para vocês vocês terem essa dica e a gente vai e tenta fazer aí e com certeza uma outro vai com o outro vai conseguir um lucro também com esse item pessoal fique ligados aqui no sininho é vídeo de trade sempre 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 tem aí disponível no canal legal tamo junto abraço feliz novamente em 2020 então junto abraço tchau